O Ministério de Relações Exteriores negou que o Brasil tenha qualquer envolvimento com o ataque a uma base militar venezuelana. A ação ocorreu no domingo, próximo à fronteira com Roraima. Um militar venezuelano morreu. O Itamaraty reagiu após o ministro da Comunicação da Venezuela, Jorge Rodrigues, acusar o Brasil em uma rede social. Logo após o ataque, Rodrigues afirmou que os criminosos que invadiram a base venezuelana na fronteira com o Brasil foram treinados em campos para militares plenamente identificados na Colômbia e receberam a colaboração do governo de Jair Bolsonaro. O Ministério das Relações Exteriores foi categórico ao negar qualquer envolvimento do Brasil no episódio. Mesmo com o posicionamento do governo brasileiro durante uma coletiva esta tarde, Jorge Rodrigues voltou a pedir explicações. Segundo ele, os criminosos ficaram hospedados por 15 dias do lado brasileiro, na cidade de Pacaraima. Durante a invasão, um militar venezuelano morreu e armas foram roubadas.